Bom, então aqui pode ser o frango maior, quem tem uma família maior, né? Pode, pode, pode. Aqui vamos tirar. Vamos tirar. Vou deixar que eu vou te limpar. Aí, você vai colocar ele dentro de um... De um saco. Perfeito. Aqui é um saco que fecha. Por que um saco? Você envolve toda a peça na marinada. Quando a gente põe numa travessa, às vezes só o peito fica, ou às vezes só as costas ficam. Você vai colocar os dois ou um só? Vamos pôr os dois. Vamos pôr os dois. Vamos pôr os dois. Isso daqui lembra aquelas receitas antigas de avó quando ia fazer churrasco, do avô que ia fazer churrasco? Não é que temperava tudo assim, não era? Tempera tudo junto. É, tempera, põe lá tudo junto pra ficar e fica gostoso, né? Fica, fica. Facilita demais isso daí, porque pega sabor. Ah, precisa, né? O frango não fica seco, né? Não pode. Então aqui pra marinada vem o branco e é super simples. Pode, pode pôr aqui. Aqui tem um cálice grande. Aquele cálice de trisavô. Dá uma xícara, uma xícara e pouquinho. Metade dessa cebola. Metade, quer que eu vá te ajudando? Por favor. Então metade da cebola. Uma cebola mais ou menos? Uma cebola. Cortada em pedaços grandes. Tá bom? Tá bom. Metade do alho também? Metade do alho também. Dois dentinhos? Dois dentinhos. Dois dentinhos de alho. Pronto. Então cebola, alho. Um pouco de sal e um pouco de pimenta. Pra essa quantidade? Pra essa quantidade. Uma colher de chá pra cada frango, mais ou menos? Pode ser. Uma colher e meia. Duas. E a pimentinha do reino, que não pode faltar. Eles dão risada na minha medida. Outro dia foi medida no ponto, não foi exato? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Desafiou e deu certinho. Sabe o que é brincadeira? Pode pôr mais um pouquinho. Eles acham que eu tô de brincadeira. Tá bom, Edu. Eu não vim pra passear. A gente tem estrada, né, Edu? É. Aqui a gente tira todo o ar, fecha. E o que é legal do saco plástico? Eu tô usando esse, mas pode usar qualquer outro tipo. Nossa, muito legal relembrar isso daqui dessa receita. Virou, depois de umas horas vira de novo, aí todo franquinho. E na geladeira? Na geladeira. Não cai também, né? Não, não faz sujeira. O aroma fica diferente do frango. Fica, e o vinho branco dá toda a diferença. Perfeito. Eu gosto de um dia pro outro. Perfeito. Gosto de deixar. Então, como a gente não pode de um dia pro outro, a gente já tem um aqui marinadinho. Tá, perfeito. Vou deixar aqui. Antes de começar, Edu, isso serve pra qualquer ave. A gente descola a pele do peito. Ah, pra colocar o tempero, né? Pra pôr, ó, aqui do franguinho mais salto, ó. Eu fiz na época do Natal, assim, sempre faço, né? Fica sensacional. E não queima, né? Super simples, né? E eu escolhi o tomilho, mas pode ser a erva que a pessoa mais gostar. Você quer a colher? Uma colher pequenininha. Assim ou essa? Essa aí tá boa? Tá boa. Porque galetinho, se fosse o frango, você usava essa. Se fosse um peru, usava que... A concha. E aí a gente põe aqui com cuidado pra pele não romper. Essa dica a gente aprendeu. Eu lembro, foi com a dona, a chefe de Minas Gerais, Bibi. Me lembre, por favor, o chefe que ela ensinou a gente a fazer doce de compota, sabe? Gigi? A Gil Rolim, a Gil Rolim, se nossa dica pra gente... Gondim, que Rolim. Gondim, perdão. A Gil Gondim, se nossa dica pra gente, preciosíssima, a de colocar entra pele. Um beijo, Gil Gondim. Um pouquinho de... Luquinhas, aqui se você quiser mexer, você pode mexer. Agora, chefe. Ó, aqui a gente pode pôr um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. A manteiga. A manteiga. Uma colher de sopa de azeite. Uma colher caprichada. E a de manteiga. Essa farofinha vai acompanhar. Vai rechear o nosso galinho. Ah, vai rechear. Vai rechear. Vai rechear. E você quer ela mais úmida ou mais sequinha? Nós vamos fazer mais úmida por conta do recheio, pra ajudar na umidade do frango. Perfeito. Isso, isso. Então derreteu aqui, derreteu a manteiga com um pouquinho de azeite. Primeira coisa, um quarto de xícara de coraçãozinho. Coraçãozinho de... De galinha. De galinha.